Agora repetimos-nos, quer dizer, ainda não fui contactado, mas presumo que venha a ser, quer dizer, e obviamente que o meu interesse no esclarecimento cabal e rápido é absoluto. Isso para mim também é claro. Eu não posso responder sobre a alteração ou não a alteração da lei, eu era membro de governo. Aquilo que sei é que o governo pede um parecer, o governo já achava na altura que a lei não podia ser interpretada literalmente se não punha em causa a Constituição, o parecer do Conselho Consultivo comprova isso. A lei é alterada, mas nas normas que se aplicam mantém-se. E, portanto, do ponto de vista do governo, as dúvidas que foram levantadas foram resolvidas no quadro desse parecer e mantêm-se na interpretação que o governo faz desse parecer, embora possa haver outras pessoas que façam outras interpretações. Mas, chegados aqui, obviamente que a decisão final é a das instâncias competentes e nós temos de as respeitar e é assim que será, como é evidente.